Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai estar trazendo um vídeo sobre Aragami, um jogo agora novo no Nintendo Switch, tem pouco tempo que ele saiu. Vou fazer os primeiros minutos. Tinha muito tempo que eu queria fazer a gameplay desse jogo e surgiu a oportunidade. Bom, vamos estar trazendo aí os primeiros 15 minutos do jogo para ver como é que ele se comporta, se é um jogo bom, dá para fazer uma gameplay massa. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele likezinho para ajudar na divulgação do canal e a gente fica muito agradecido. Tudo bem? Então muito obrigado e vamos aí ao nosso joguinho. Bom, os aspectos são as skins que o jogo traz, né? Kaki, Cobre, Turquesa, Original, Fujim, Raichin. A Arax, Raichin é massa, é um zorro. Apesadeira aí também é louca, pesadeira. É, com esse tanto de rumores aí que os jogos levam à violência, né? Não vamos se apegar a isso não. Não vamos mostrar que o jogo consegue desenvolver outras capacidades cognitivas, né? Esse aqui é um jogo muito stealth. Vou estar fazendo depois alguns comentários, mas se eu vou continuar, eu não aguento. O que é o jogo? Vamos fazer uma história. Vamos iniciar aqui também. Bom, a dificuldade que coloquei aí, eu acho que deve ser o normal. E ele é um assassino, né? E vamos ver como se comporta o jogo. Vamos lá, galera. Ansioso aí pra começar. Senhor das sombras. Aragami. O que passa? Onde estou? Quem me chama? Minha voz. Vem aqui, siga a minha voz. Eu acho que é isso mesmo, né? Interessante. O jogo foi muito bonitinho, cara. Nossa. Por estar no Switch, né? A gente fala que eu não tenho muita capacidade, mas o jogo ficou muito bom, né? Muito bonitinho. Ficou bem lisinho, bonitinho o jogo. Interessante. Não vi tanta diferença pro do Xbox One lá, não. As vozes muito parecidas, né? Pra quem jogou Shadow of the Colossus, né? A conversa aí entre os personagens aí é bem parecida, né? Quando o Shadow of the Colossus aí. Um espírito vingativo convocado mediante um antigo ritual. Então ele foi invocado, né, um gativo, sim, um clã chamado Kaiô, então muita gente nos armadilhamos terras, pedimos a guerra, perdemos a guerra, ah, eles perderam a guerra pra um outro clã, né, o que tá de branco é o que o Aragami fala, né, e o que tá de azul é Kaiyamiko fala, interessante, distinguir as coisas das letras, eu não acho. Bom, aqui é um tutorialzinho, o que você faz, até onde eu entendi, ele pode se teletransportar de sombra pra sombra, né, onde tem sombra, ele consegue se teletransportar. Ah, tá, eu perco a minha energia quando eu fico perto da luz, interessante. Ah, tá, não ouvi nada, ah, será que passa por portão? Ah, a gente consegue passar por objetos assim, que estejam trancados, acho que a gente teletransporte pra sombra pra sombra, viu, interessante, corre aqui na lei, apontar, foi, se tem alguma coisinha aqui, não tem, ah, tá, então vamos subir aqui, acho que é isso mesmo, foi. Ah, a gente agacha aqui, ó, a gente agacha também. Interessante, a serpente, só. Ah, conseguimos pegar uma espada aqui agora, massa, vamos fazer muita coisa stealth, né, acho que vai ser interessante isso. Espada muito, massa, né. Cara, o jogo até agora tá legal, vamos ver como vai desenvolver o enredo da história, né, porque esse tipo de jogo o que mais pega é a questão da repetição, porque eles se tornam jogos muito repetitivos, né, porque é um jogo muito stealth, você joga muito no silêncio, sem fazer barulho, os movimentos são bem lentos, porque você não pode fazer qualquer movimento pra não ser detectado, então vamos ver como que o jogo vai se comportar, né. Espero que ele não seja repetitivo. Ah, os guerreiros da luz. Cara, e essa modinha de jogo cartoon tá muito bom, né, cara. Você pega aí... Aragami, Fortnite, então você tem uma vasta biblioteca de jogos estilo cartoon, né, e ficou muito bonitinho, cara. Você vê aí, rodando a 1080, legal, a finalização. É, o vermelho fica bem vivo, né. Bem vivo o vermelho. Ele não consegue enxergar nesse perdão, desde que ele esteja meio longe, né, de perto ele consegue. Vamos ver aqui o que a gente faz, é ele agachar, então vai ficar agachado mesmo. Isso, a gente teletransportou. Vamos ver aqui. Bom, de longe, se eu estiver no escuro, ele não me enxerga, né. Então vamos deixar ele chegar, vamos tentar ir por trás dele, e tentar pegar ele desprevenido, porque se ele não tá me enxergando... Eu acho que aqui ele não vai me enxergar. Vamos ver, vamos ver. Foi pra trás dele, vamos tentar finalizar agora. Ó, ainda me viu, cara. O joguinho meio errado. O jogado errado, tá vendo? O jogo stealth é isso aí, ó. É silêncio, planejar bem as ações. Olha lá, quase me viu. Não tem como eu transportar pra lá, então vamos tentar dar a volta aqui. Cara, interessante. Achei essa questão do sangue aqui, não precisava dele estar tão vivo, né. Acho que... Não precisaria de ficar tão manchado assim o chão. Mas... Legal. Vamos continuar. E teletransportamos pra aqui. Eu acho que agora tem que teletransportar lá pra cima, a escada quebrada. Ali. Indicando. Interessante. Não tem saída? Não, não tem saída aqui pra cima. Então deve ser pra cá. Tem um guarda aqui. Ah, você tem um ataque aéreo, né. Massa. Você que tá em cima, tá com o que tá embaixo. Bom, vamos lá. Vamos ver o que que acontece. Ah, agora ali. Mais inimigos. Vamos atrás, né. Como é um jogo stealth, eu não sei se é um jogo que seria muito bom você matar todos os inimigos e tal. Não sei se o jogo foi criado pra isso. Se a gente tem por obrigação de matar todo mundo e tal. Algumas aqui, vou ver como é que a gente faz. Se conseguimos matar todos os inimigos. Se a gente só passa daquele lugar. Eu vi que tem itens colecionáveis, né. Tipo, achar pergaminho. Então, várias outras coisas, né. Ixi, ali tem muitos soldados. Bom, o cara passou pra cá. Então, ele deve voltar, né. Vamos esperar ele voltar e a gente dá um ataque aéreo. Nossa, quase que foi. Aí, ó. Demos o ataque aéreo. E vamos pelo lado da sombra, né. Isso. Não tem inimigos. Agora, aqui já tem vários. E um do lado do outro, né. Isso. Por que perdemos? Ah, deste maldito... Ninho de fantasmas. Bom, tem um lá em cima. Tem vários aqui embaixo. Bom, vamos tentar ir pra aqui. Ah, tem um pontinho azul ali, ó. Deu pra teletransportar ali pra cima. Aí, ó. Então, vem pra cá. Tem outro guarda subindo lá, ó. Hum, interessante. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Um guarda subiu lá. Vamos esconder aqui atrás. Engraçado que ele tá olhando pro guarda, cara. Olha que massa. Olha lá, o guarda saiu. Ele fica olhando pra cima, ó. Que show, velho. Estamos na sombra da árvore. Foi mais um. Tinha um outro aqui, cara. Vê ele. Bom, não vi ele. Ah, um pontinho de interrogação aqui embaixo. Vamos poder uma bugada. Bom, tá mandando vir pra aqui, né? E foi. Chegamos. Bom, galera. Acho que essa foi a primeira parte de Aragami, ó. Rank S. Não fomos detectados nenhuma vez. Não pegamos nenhum pergaminho. Nenhum inimigo eliminado. Não morremos. E todos os inimigos eliminados. Bom, é bom matar. O jogo é feito pra matar todos mesmo. Então, a gente tem que ir nas próximas fases fazendo isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Essa aí é a minha primeira parte de Aragami. Não sei se a gente vai fazer o jogo inteiro. Deixa os likes aí. Os comentários. Se querem que a gente faz a gameplay do jogo todo. Me parece um jogo muito interessante. Porém, é um jogo stealth onde a gente vai jogar muito em silêncio. A gente vai jogar um jogo bem tranquilo. É lento, né? Mas eu curti muito o jogo. Tô ansioso pra ver o que vai acontecer mais pra frente. Então, não sei se eu vou trazer pro canal. Mas, vou tá finalizando o elenco que seja off. Beleza, galera? Então, pra quem não é inscrito, se inscreva. Assine o sininho aí e valeu!